Se sua empresa é um escritório de contabilidade e está precisando emitir notas de coletônica CT para seus clientes, porque em 2017 o gratuito vai terminar, a Matos Informática tem a solução. Podem ser cadastradas várias empresas, os clientes da contabilidade para fazer as notas. Entre em contato e não deixe para a última hora. Nós temos condições de fazer o cadastramento de vários clientes do seu escritório. Então você poderá fazer as notas fiscais de vendas, fazer CTE, pode fazer outras funções também para o seu cliente. Então não deixe para a última hora. É isso aí, até mais.